Fábio, você que mandou as camisetas, essa é pra você, olha o tamanho da criança, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, esse é pra você, olha o tamanho da criança, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, Fábio, a criança cresceu. Fábio, você que mandou as camisetas, Fábio, a criança cresceu. Obrigado.